Olá malta sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Cenas E meus amigos temos o Returnal com nota 86 na Metacritic Bom, antes de mais dizer que espetáculo, espetáculo É impressionante como o Returnal consegue um 86 na Metacritic Mas bom, como todos nós já sabemos, conforme disse um dos diretores criativos do Days Gone A Sony realmente dá muita importância àquilo que é a Metacritic Não é melhorar as coisas para os seus usuários, para os usuários de videojogos em geral Não, a grande importância é a Metacritic e a sua publicidade dos seus jogos Pois já sabemos, então nós chegamos aqui ao Returnal Na página Metacritic e meus amigos, o que nós vimos a descobrir Vamos ver então porque é que este jogo já tem um 86 86, vejam lá, nota bastante boa Nós então chegamos aqui à Metacritic e vemos as críticas E vemos aqui que há pessoas, que há meios que deram um 100 ao Returnal E vamos ver quem é que são esses meios, não é? Chegamos aqui e temos, por exemplo, Daily Star que deu um 100 Vamos ver, Daily Star Isto aqui, o Daily Star é, meus amigos, nada mais nada menos De que uma destas... Já quis só abrir coisas A Daily Star é mais uma destas meios de imprensa sessionalistas Fala da vida da princesa do Mónaco, da princesa do não sei do quê E depois lembram-se de falar de jogos como Returnal Sim, assim do nada Bom, supostamente na Metacritic, cada companhia que vem para aqui Dar pontuações a jogos Essas companhias normalmente têm que ter um total de 150 críticas Salvo erro mínimo Sobre videojogos, claro Para poderem dar a sua crítica aqui na Metacritic E afinal, meus amigos, esta Daily Star Esta Daily Star nada mais nada menos tem do que 13 críticas de videojogos Ouviram bem, 13 Mas não interessa Com 13 críticas de videojogos é o suficiente para chegarem aqui e darem 100 ao Returnal Portanto, a mim parece-me bastante bem Temos mais casos, vamos ver se calhar mais alguns, não é? Temos aqui, por exemplo Android Central Android Central que também dá um 100 Aqui ao Returnal E o que é que é Android Central? Vamos ver É uma página que fala de, meus amigos, telemóveis e coisas do género Ok, fala telemóveis e não sei quantos Muito bem E dá um 100 aqui ao Returnal Espetáculo Fala telemóveis, mas, meus amigos, não há que enganar Isto há uma aplicação da Playstation também nos telemóveis e deve ser a partir daí Portanto, tem tanto direito a criticar como aos outros Uma página que fala só de telemóveis e já está aqui a dar um 100 ao Returnal Muito bem Gostei, gostei Achei bastante importante Agora vamos ver aqui outra Uma página Destas também sensacionalistas Destas, assim, notícias variadas e coisas do género E temos aqui A página é em alemão e chama-se Et Neusblad Neusblad Muito bem Em que diz, pronto, ali está E tem a sua crítica Ali Do Returnal Epá, muito bem Muito bem Uma página aqui, alemã Que Bem, a página não é alemã Peço imensa desculpa A página é holandese Assim é que é Porque a falar assim só pode ser Recensi Returnal Valen Ropsten an ver Duggan Muito bem Está para aqui a falar de Returnal Uma página destas Qualquer, random E meus amigos Basicamente é isto Qualquer página Aliás, depois temos aqui Páginas normais Digamos assim Aquelas são páginas que se digam outra coisa Temos aqui, por exemplo A Playstation Lifestyle Playstation Lifestyle Também dá um sem ao Returnal E meus amigos Esta sim É uma página que Fala de videojogos Porquê? Porque esta é uma página De Playstation Muito bem O que a gente se apercebe aqui É que as notas de Returnal Quem dá as notas a isto? Ou são páginas random Sacionalistas que fala da Princesa do Mónaco E do cagalhão do cãozinho do príncipe De não sei de onde Porque o cãozinho É pá Cagou-o lá à porta do palácio E portanto Essas notícias vão para estas páginas E essas páginas Por sua vez estavam Sem notícias do cãozinho da Princesa do Mónaco E acabaram por votar No Returnal Lembraram-se É pá Está aí um Returnal Vamos falar daquilo Pronto É assim Ou são páginas random Ou são páginas dedicadas a Playstation Tudo aqui A dar o sem É uma contribuição bastante gira Mas meus amigos Ai 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 Como se apanha Como se apanha É assim Pois é Outra coisa muito importante Vamos ver aqui 86 Não é? Vocês querem-me explicar Como é que o Returnal Tem melhor nota Que o Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Tem 83 na Metacritic Ghost of Tsushima Que é um grande Grande jogo Diga-se passagem Ghost of Tsushima Que foi o melhor jogo De estúdios da Sony De 2020 E dos últimos anos É um jogo espetacular Como é que o Returnal Tem melhor nota Que o Ghost of Tsushima Não é? É uma coisa impressionante Mas vamos ver outra coisa O Final Fantasy VII Remake Teve 87 Teve ali um ponto a mais Está a porrer Não é? Ok Então vamos fazer assim Meus amigos Alguém se lembra deste jogo? Apresento-vos este jogo Lembram-se deste jogo? O Motherfall? Não, não se lembra Nem vocês nem ninguém 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 jogou Motherfall Ninguém sabe o que é que é o Motherfall Tu que estás aí a ver este vídeo Tu não sabes o que é que é o Motherfall É que tu não sabes o que é que é o Motherfall Tu não sabes o que é que é com o palo também Não sabes o que é que é nada disso Sabes o que é que é o Noddy Esse tu sabes Meus amigos Tu Vocês não sabem O que é que é o Motherfall Mas este Motherfall Era um jogo Para Playstation 4 Feito pela Halls Marquis Diz-vos alguma coisa A mesma companhia que faz Returnal O mesmo estúdio que faz a Returnal Agora é assim Em praticamente quase 20 anos de existência da Halls Marquis Este foi o seu primeiro jogo físico Motherfall Físico Ei Mas espera aí Consegue lançar um Returnal Que Meus amigos Tem um ponto a menos que o Final Fantasy VII Remake Três pontos a mais Que o Ghost of Tsushima Vá 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 Não fiquem assim também Não sejam assim Deem lá crédito a estas pessoas E meus amigos Que é muito descarado Vocês são Eu digo-vos uma coisa Eu bem queria tentar olhar para isto outra maneira Mas vocês são muito descarados Ai Sony Sony Levas a vida a pagar estes meios Para te fazer o servicinho Isso deve ser muito caro Mas está aqui Ah Toma A gente chega ali e vai ver Página random qualquer Página dedicada à PlayStation Está tudo a jogar em casa Muitíssimo bem Eu gostava até de bater um salva de palmas para esta gente Eu acho É pá É descarado Mas pelo menos é o que é Eu gosto disso Não há aqui Enganar ninguém É as coisas como elas são Está ali para toda a gente ver como é que elas são E pronto Final É assim que funciona Acho muitíssimo bem Acho muitíssimo bem E depois meus amigos já sabem Porque se não for esta a tática O que é que vai acontecer mais Vai acontecer Vir para a imprensa falar de números A toda hora Esta história da Metacritic Bem dizia o gajo do Days Gone E isto é o mais importante para eles E está aqui Qualquer página random a dar 100 Páginas dedicadas à PlayStation 100 Portanto Se ainda não perceberam como é que isto funciona É assim que funciona Portanto meus amigos Nós vemos em breve com outra coisa qualquer Para já Continua aqui Os prémios no canal Estes dois prémios Tu podes ganhar Uma chave de Game Pass Ultimate E um Virtua Racing Tudo o que tens que fazer É uma doação de 1€ Por exemplo Numa live Depois o teu nome vai a votos Vai a votos Vamos fazer uma votação direta Num direto Vão poder ver a votação E quem ganhar Ganhou Pronto Está feito Meus amigos Já sabem Agora já se podem Tornar membros da família Segue a ser Membros aqui do canal Está aí o botão em baixo Que diz aderir Ao lado da sua inscrição Vocês carregam no aderir E escolhem um plano Para poderem ajudar aqui o canal E tornarem-se membros da família Têm conteúdos exclusivos Não poderão ver de outra forma no canal Temos um Discord próprio Enfim Será um prazer ter-vos cá Bem como aqueles que já cá temos Pessoal Espetacular É realmente uma família E nós Um grande obrigado a todos por isso E foi isto pessoal Nós vemos em breve para outra coisa E é assim É assim que funciona Portanto Muito obrigado a todos Tchau pessoal Seguem a Cenas Pobre acima disto Não há mais nada O meu coração está feliz E aí